Caralho Masos Barro piacabudo Barro piacabudo Puetso Boso Burso Então desce, 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 capemex escorregando no peru Música Porra via que afundiu Porras via ja funde! Poço 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 coçongo! Vosso vocum pulso Vosso vocum pulso Vosso vocum pendem Vosso vocum Tocando Aqui nem Martelo Então desce, desce Desce, desce, capimete Desce, 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 desce Capimete escorregando no peru Desce, desce, capimete Escorregando no peru Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado